Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! Estão gravados em Ifeldin, que reflete apenas a luz do sol e a da lua, que fica adormecido até que seja tocado por uma pessoa que pronuncie palavras há muito esquecidas na Terra-média. E no vídeo de hoje farei um unboxing surreal do quadro das Portas de Durin. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Também peço que você já deixe o seu gostei e também ative o sininho das notificações. Muitos inscritos não estão sendo avisados dos vídeos novos que estão saindo. Chegou aqui em bolsão um presente diretamente da Secret Store. Um quadro das Portas de Durin, que eles fazem artesanalmente. Algo muito especial desse quadro é que assim como as portas originais, além de ter um brilho durante o dia, ele também brilha durante a noite. Seus traços foram projetados manualmente por uma tinta especial, fotoluminescente. Então, sem mais demora, vamos ao unboxing. Vamos lá, galera, diretamente da Secret Store. Ficaria em Itajaí, Santa Catarina. Mas chegou muito rápido, né? Questão de um dia aí. Então vamos fazer esse unboxing. Aqui, ó. Rapaz, é o Soares. Vamos começar aqui. Aqui. Aqui já está um pouquinho mais fácil. Olha aí. Ah, entendi. Tipo, envelope aqui. Porque dentro... Vou tirar devagar aqui. Olha só, galera, o capricho da Secret Store. Que coisa mais linda. Sensacional. Vamos abrir aqui. Cartãozinho aqui. Uma cartinha. Com o selo aqui. Da Secret Store. Vamos abrir. Vou tentar abrir. De boa para não rasgar. Olha só, olha o cartão deles. Aqui as redes sociais deles. Bota o menino. E o Nivelo Hop. E veio... Uma cartinha aqui. Toda queimadinha aqui. Bem envelhecida, né? Bem temática. E tem aqui como se fosse um tutorial para você extrair o melhor do seu produto. Depois a gente dá uma lida aqui. Vou deixar ele aqui de cantinho. Eu estou curiosíssimo para ver esse quadro. Vamos abrir. Vamos abrir. Não está fácil aqui. Vamos abrir. São dois envelopes Olha quanta proteção Rasgando aqui No unboxing bruto E ainda tem o clássico Bolha Para proteger Seu produto Seu quadro Agora vou precisar A tesoura Vou cortar assim É mais fácil para tirar Olha que ele já está aparecendo São muitas proteções Nossa galera As cores são bem chamativas As cores são bem chamativas Meu Deus Surreal demais Muito bom Deixa eu conseguir enquadrar para vocês Olha isso galera Que coisa mais linda Tem um leve relevo aqui galera Não sei se dá para perceber aí um pouco Nessa tinta Que foi feito com o contorno Que faz brilhar no escuro Então dá um leve relevo Então vamos ver esse quadro aqui com mais detalhes O tamanho desse quadro é de 33 x 24,5 cm e pesa 250 gramas Feita em madeira de reflorestamento ecologicamente correta tratada e laminada disponíveis nas cores preta e branca A parte traseira do quadro é feita em fibra de madeira e vai acompanhada com um gancho de aço para pendurar na parede Sendo fácil a sua remoção caso opte por deixá-lo apenas encostado em sua estante A tinta fotoluminescente não é tóxica Ao absorver a luz do sol ou mesmo luzes artificiais de casa No escuro as portas de Duren liberam brilho em tom azulado e bem definido em cada detalhe Coloque o quadro em um ambiente que receba a luz do sol ou artificial com facilidade e frequência Galera essa ideia do quadro foi muito boa realmente impressionante Você encontra esse quadro na The Secret Store e também outros quadros do Senhor dos Anéis, Harry Potter e alguns acessórios Lá você encontra aquele famoso chaveiro da porta de bolsão Onde a runa também brilha no escuro Tem mais um detalhe importante sobre esse quadro Eles são exclusivos e limitados Estarão à venda até dia 15 de março E nunca mais serão produzidos esses modelos de quadro fotoluminescentes Então já corre lá na Secret Store, o link está na descrição Muito obrigado pessoal da Secret Store pelo presente A entrega foi muito rápida e eles foram muito atenciosos e profissionais E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscreverem no canal Deixar seu gostei e ativar o sininho das notificações Visite a loja do bolseiro, lá tem os livros do Tolkien, do Lewis e em breve novidades Aproveite que o frete está barateza Muita gente tem nos perguntado se esse frete é seguro Se danifica o produto Mas fiquem tranquilos Todo produto a gente embala primeiro com plástico bolha Também gostaria de convidar vocês a curtir a página do bolseiro lá no Facebook E seguir o bolseiro lá no Instagram Os links estão na descrição E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do bolseiro E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria E gosto de menos da metade de vocês A metade do que vocês merecem E aí Legenda Adriana Zanotto